Para ajudar a aliviar a fome durante o período de emergência, 120 famílias com pessoas com deficiência beneficiaram de cabazes alimentares oferecidos pela Light for the World no distrito de Gorongosa, em Sofala. Em nome da nossa população de Gorongosa, em especial aqui da Liberdade de Congo, quando a entrega está iniciada, estamos muito agradecidos, nos sentimos muito felizes, muito apoiados, pois o motivo e a ordem de ficar em casa para combater o coronavírus será, desta maneira, facilitado, será cumprido e, por esta via, nós, em Gorongosa, estamos a embater para que o coronavírus não saia de Gorongosa. Os beneficiários louvaram a iniciativa e apelam a mais apoio durante o estado de emergência. Tudo bom para mim, está ajudado e tudo é preciso para fazer mais como está fazendo isso. Para não passar de forma, é assim para as crianças já, para ficar em casa, não andar em casa de alguém. Manoel Jamaca, administrador do distrito de Gorongosa, aproveitou a ocasião para apelar à população a respeitar as medidas de prevenção da Covid-19. Nós fizemos palestras, construções, sensibilização ativa de povoado em povoado. Nós pusemos os nossos agentes, os nossos rôgulos, os nossos líderes comunitários a ir de fontenária em fontenária, dando instruções, ensinando as pessoas a lavar as mãos, a ir de casa em casa, dando explicação como devem proceder para as pessoas que não se locomovem. Zacarias Zikai, diretor da Light for the World, diz que o apoio visa minimizar o sofrimento das famílias de baixa renda. Como as medidas de prevenção exigem que as pessoas estejam em casa. Muitas pessoas dependem de atividades, quer no mercado informal, quer formal, mas sobretudo do mercado informal, então as pessoas ficando em casa seriam desprevidas de algum rendimento para poder se sustentar. É neste contexto que a Lei de Federal, em parceria com o Governo do Distrito, assim como com a Associação Uma Vida, estamos a levar a cabo essa distribuição, que não vai ser aqui em Gorongosa, mas também vai ser na Tanda, vai ser também no Guz, no Dondo, assim como na Distrito da Beira. Portanto, é um apoio, é uma contribuição que a Light for the World está a fazer para facilitar que as pessoas observem as medidas de prevenção da Covid-19 ficando em casa, como também estamos a distribuir material de higienização. Com esta campanha, a Light for the World prevê apoiar 950 famílias com pessoas com deficiência.